Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e atenção, atenção galera, tem muita gente passando informação errada em vários e vários grupos do WhatsApp, Telegram, páginas do Facebook e Instagram em relação a moeda comemorativa dos 200 anos da independência do Brasil que teremos em 2022 exatamente, teremos sim a moeda comemorativa dos 200 anos da independência em 2022, tá certo? é mais do que certeza, uma vez que já temos a tradição de cunhar a moeda comemorativa da independência do Brasil assim como foi no primeiro centenário da independência e também nos 150 anos da independência em todas as duas datas tivemos moedas comemorativas circulantes e também não circulantes, beleza? então pela tradição é mais do que certo que teremos a moeda porém, o que não podemos ter mais é o presidente da república na moeda por esse motivo a probabilidade é que tenhamos apenas Dom Pedro I e quem sabe uma moeda de R$2, tá certo? então o que não vai acontecer, ou seja, a probabilidade de não acontecer é muito grande é termos o presidente tal como tivemos nas moedas anteriores, né? no primeiro centenário da independência nós tivemos lá Dom Pedro I e o presidente da época e também na moedinha dos 150 anos da independência tivemos lá Dom Pedro I e também o presidente da época o que não podemos mais ter em nossas moedas é justamente o presidente vigente nas nossas moedas então o que não teremos é o presidente, mas a moeda ela vai existir sim, certo? então tem muita gente confundindo as informações ah, porque não vai ter o presidente e não vai ter a moeda não, não é assim, tá? vamos lá tradicionalmente as moedas comemorativas da independência seguiram o padrão aí, né? do perfil de Dom Pedro I, ladeado com o perfil do presidente da época foi assim nas moedas de réis de 1922, como eu já mostrei agorinha, né? tivemos lá o Epitácio Pessoa e também na moeda dos 150 anos com o Messi, tá bom? então a lógica seria no ano de 2022 termos aí o presidente Jair Bolsonaro na moeda dos 200 anos da independência do Brasil, né? porém, todavia, contudo, no entanto, temos que levar em consideração uma lei que foi aprovada em 1988, tá? que proíbe esse tipo de representatividade em nossas moedas com figuras públicas vivas, tá bom? então se você pegar a nossa Constituição Brasileira no artigo 37 exatamente, artigo 37 da nossa Constituição vai estar lá o seguinte a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem aí promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos vivos, tá bom? então, por esse motivo, não poderemos ter pelo menos nas moedas aí comemorativas do ano de 2022 o presidente atual, o presidente seja lá quem ele for, tá? Jair Bolsonaro, Lula, enfim, qualquer um tá? vale a pena lembrar que a lei é de 1982 é por esse motivo que, anterior a isso temos moeda de Getúlio Vargas, entre outros, tá bom? então, moeda comemorativa dos 200 anos da independência vai ter? vai ter sim o que não pode ter mais é o presidente então, provavelmente, teremos apenas Dom Pedro I lá na moedinha, e quem sabe aí, né? uma moeda de 2 reais com Dom Pedro I, beleza? então, a moeda vai ter sim pela probabilidade aí da tradição, né? temos a moeda dos 100 anos da independência no primeiro centenário temos a moeda de 150 anos da independência então, provavelmente, teremos sim a moeda de 200 anos da independência do Brasil vale a pena ressaltar que essa lei também é uma lei parecida como essa, né? é também vigora nos Estados Unidos uma vez que é uma cautela, né? de se ter aí o cuidado de não ter uma rejeição nas moedas, né? isso independentemente da figura, né? podia ser Dilma, podia ser Lula, podia ser Temer podia ser, sei lá, seja lá quem for é sempre interessante esperar a pessoa morrer ter aí um período de quarentena pra ter o legado, né? pra ver com mais tranquilidade o legado que a pessoa deixou para o país pra só então poder cogitar a possibilidade de colocar a figura pública nas moedas, tá bom? por esse motivo, não teremos o presidente Jair Bolsonaro nas moedas comemorativas dos 200 anos da independência em 2022, tá bom? então, pra fechar com chave de ouro esclarecendo tudo o máximo possível teremos sim a moeda comemorativa dos 200 anos da independência segundo a própria tradição da Casa da Moeda de cunhar essa comemoração no primeiro centenário e também nos 150 anos da independência do Brasil então, provavelmente, teremos sim a moeda comemorativa dos 200 anos da independência do Brasil o que não podemos ter mais nas moedas é a figura do presidente da República atual, beleza? se você gostou das informações e ou concorda ou discorda deixa no comentário a tua opinião a fim de que possamos estar construindo conhecimento junto, beleza? deixa no comentário a tua opinião não deixa de comentar a fim de que possamos ter o maior número de visão possível e não esquece de participar do nosso sorteio gratuito o primeiro link na descrição valeu e eu te espero no próximo vídeo